Você vai ver na edição de hoje, Corpo Dentro do Rio Doce, em Governador Valadares. Polícia investiga as circunstâncias desse afogamento. A princípio, não havia sinais de violência na vítima. Também na cidade, polícia militar sai para atender ocorrência de violência doméstica e acaba apreendendo drogas. Suspeito teria usado uma barra de maconha. Pra quê? Pra bater na mulher. Acidente horroroso na MG409, onde uma batida entre um carro e um caminhão deixou feridos. O motorista do carro, segundo a polícia militar, não é habilitado. E se você tem filhos pequenos e for viajar, não esqueça a cadeirinha. Negligência desse equipamento de segurança pode te dar um problemão, viu? Esses e outros destaques você confere a partir de agora na TV aberta, no MG Record e também no Facebook da TV Leste. Facebook.com.br TV Leste MG Record